Volta com o Alex, o passe na frente com liberdade pra bater direto, bom, a defesa do Samuel no chute do Natan. Primeira boa jogada com menos de 3 minutos, né? Exatamente. Cobrança no primeiro pau, todo mundo ficou olhando e ela saiu, hein? E aí como o Coxa marca com todo mundo, o Inter também tem que atacar com todo mundo. E olha o Valdívia, o passe na frente, vai pintar o toque, bateu direto! GOOOOOOOL! É do Internacional no Couto Pereira! Valdívia recebeu, tabelou com o Natan, com o Natan, vai combater ali o Bernardo, já ganhou, trouxe pra linha de fundo, bateu na trave! Na volta no rebote, passou o Gava direto por ela. Alex, pro Valdívia, pra arriscar de fora, espalma, mas tem rebote! Gava! É do Internacional no Couto Pereira! O Internacional foi buscando espaço na base do passe, na base da tabela. de novo sobrou pro Valdívia, fora da área, ele mandou! Gava chegou, bateu direto, botou pra fora. Mais uma vez você viu ali a chegada. Vai tentar desafogar um pouquinho no jogo, hein? Vem a bomba, chute direto, no canto! Pra mim teve desvio do Anderson, hein? Partiu pra receber. Tabela que funciona. Na frente, bateu pro Denner, ela passa! A direita do Anderson, dessa vez a tabelinha deu certo, apareceu bem o Denner, só que colocou pra fora. Que eu falei, né, Alê? Na velocidade. Valdívia. Olha como chega com o perigo o Inter. Abriu pro Alex no meio, se cortar o Bernardo é perigo. Puxou, perna direita, gingou pra cima dele. Na cara do gol! Gol! O Inter de Porto Alegre faz 3 a 0 no Conto Pereira. Numa jogada de velocidade, no Jair, no Valdívia. Paulo Otávio, na tabela, pra cruzar pro coxa, tentar o primeiro, tentou, surpreendeu o Anderson! E tem liberdade no meio do Natan, se ele passa é perigo, chegou, não era certo o Anderson. Sobrou ainda pro Arthur, olha o Natan, livre, perdeu! Alexandre Oliveira, veja esse lance de novo. Então, por favor, olha o Natan. Partiu o Leonardo, na frente, pra ganhar do goleiro, saiu bem o goleiro do Inter, pode pintar o gol de cobertura do Odair, é o que ele tenta, olha o golaço, tira! Tales quase em cima da liga. Viu bem o goleiro adiantado, o Odair fez o certo, né? Encobriu. Só que deu tempo do Tales se recuperar e chegar na hora que a bola ia cair no gol. Vem o Júnior, vai levando a marcação, olha o Bruno, pegou mal na bola, ela passou na frente do Samuel. Quase que você queima a língua, Alexandre Oliveira. Você viu?